Sonho, contigo, sinto perdido, por si de noite é o sonho. Pois é. Outras vezes cantavam assim, ao imprevisto com certeza. Lá nos casais de baixo, ao som do tia Alfredo, na guitarra portuguesa, o fandã velho. Outras vezes cantavam assim, ao imprevisto com certeza. Outras vezes cantavam assim, ao imprevisto com certeza. que é um educador, de uma pequena gaita de bens, que é um toca com amor. Eu vou tentar recriar vocês ao vídeo e vêem. Não sopre a gata. Não sopre muito. Não fica. Tem que ter bebe ali. Ah, não bebes, não bebes, não bebes. Para com o cujo. A CIDADE NO BRASIL 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 A Francetina canta bem, que mais tarde foi para as saídas. É uma montadeira e cia-feira. E aos dez-seis anos, a paz de nada, só se lembrava do baile e de uma valsa por ar. Aqueles tocadores que a música viu nascer, a ela andava pelo contrário. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouvi o Tonho grito que adorava cantar. Vamos a isso, pois, até o saca da viola, paixão. Ao te tirar a minha sorte, ao te tirar a minha sorte, eu nem sei. Ao te tirar a minha sorte, ao te tirar a minha sorte, eu nem sei. Assim que fui inspercionado, logo livre eu fiquei. Assim que fui inspercionado, logo livre eu fiquei. Em cadeia meu, em cadeia, não me aperta não, que me está no braço. Em cadeia meu, em cadeia, não me aperta não, que me está no braço. Em cadeia dá-lhe um beijinho, ou em cadeia dá um abraço. Em cadeia dá um beijinho, ou em cadeia dá um abraço. Só quero ir para militar, quero ir servir o rei. Quero dar ao meu amor, uma prenda que eu caça aí. Quero dar ao meu amor, uma prenda que eu caça aí. Em cadeia meu, em cadeia, não me aperta não, que me está no braço. Em cadeia meu, em cadeia, não me aperta não, que me está no braço. Em cadeia dá-lhe um beijinho, ou em cadeia dá um abraço. Em cadeia dá-lhe um beijinho, ou em cadeia dá um abraço. Agora eu, para a preta e muitos gatos, muito bem, muito bem. E agora mais um pinho, que eu quero cantar também. Vou cantar o orilinho. Toda a parte do conselho, vinha a rapaziada de vinte anos criar-se o pão de migo. Alguns, em bagunçarilho, montados nas carroças com palmeiras enfeitadas, ao som da concertina, vi-os passar a francelina. E ela e as outras ofensas, aos seus eleitos, lencinhos bordados com letras douradas, cobertos de beijo e duverditos com meguiço. Pouca-luia! Elas estavam encantadas, a francelina pelo casca mais. Como o destino termina, isso não ia acontecer. Já lá vamos, se Deus quiser, que agora é a concerti! Que isso coisa quer, que agora é a concerto de vinte anos agora que está feito! Amém. Sofнить A hora de cada chora, pois que ele com os outros fui para bem ao Rio Verde Foi aí que a Francelina viu passar o termo de Franzinho, que era corredor, assim Franzinho, que lembrava o primo do norte da nossa Francelina, que também era corredor e educador de cabaqui. O primo do norte da nossa Francelina, e ao longo do que passaram-se bastante e com um franquinho por ele. Lembrando-se que ele era assim bocadinho do meu. Exatamente, cantou-me a cantar. José, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar. Chora agora, José, chora que eu me vou embora para não voltar. José, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar. José, já te tenho dito que não é bonito andares-me a enganar. Chora agora, José, chora que eu me vou embora para não voltar. Chora agora, José, chora que eu me vou embora para não voltar. Josézinho, te disseste um dia. Josézinho, te querias casar. Josézinho, te olhar me envia. Josézinho, andavas-me a enganar. Aplausos 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 Olha, olha, olha. Ó, e ainda vinham outros que no galeríque, sabe porquê que cavam? Único e simplesmente os ferrinhos. Pois era. Lá vinham eles todos contentes. Vai para o Fuxo demorado. Os instrumentos que este rapazinho tem! Vai! 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 Quem quiser entrar na roda tem que tocar e falar! Vai! 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 Está bem! E ainda vinham outros improvisados! O que é na rachada? E ainda vinham outros para o barriga improvisados que quer na rachada? Vai! 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 E ainda vinham outros para a madrinha que eles iam para levar! Não tanto os que vinha! E ainda vinham a acompanhar o baile! O tamorzinho! Cada vez que está o bom! Vai! Vai! Procuração do Rek Rek! E acompanha o balerinho! com a Rek! Wyhee de Sharky! Tint! Y Oja! Ap 250! Dòng é Aquela tarefa... E que tu sabes muito bem como é que são antigamente as fêmeas? Até de raro, fico quieto e ficava! Disse que eu ia tudo menos tirar óleo! Era de improvisar! Porque é assim, meu bicho! Aquele grupo, para ser lembrado, com cantigas e descanhos, tem de ser lembrado assim como eu acabei de fazer. Porque era assim antigamente que era tocar com o dedante! Isso é para mim! Obrigado!